Sinto-me só de felicidade Minha multidão já te achou Onde eu tava me faltando Se a tua lua é muito tadinha Ela te fez me morrer Onde eu sou cada terra Perde por você Levante seus olhos E veja o sol preto Vem com a bênção de Deus Levante seus olhos E veja o sol preto Vem com a bênção de Deus Vem se o mal Vem se o mal No amor Não morre não Enquanto o mal é o mal Se cumprir Entre promessas de Deus Não morre não Não dize sinal Conseguir a fé A fé de abril Agora aí Sinto Deus está difícil Com seus problemas Você dançou Meu Deus Nunca falha Ele nunca falhou Ele está aqui Seu lugar Muito grande Nada te fez Perder a fé O meu Deus Agora quer Ele está aqui Por você Levante os seus olhos E vejo Sobrenatural Tem que promessas de Deus Levanta os seus olhos Que vejo o show Brincar É outro show Natural Tem que promessas de Deus Abra essa boca Agora aí Eu não disse Não disse não Já aqui De novo Não morre não Não se pede Quando os meus amigos Salve o meu Deus E não se pede O meu Deus Teu Ah O meu Deus Dono Seja só, baby Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Jesus Deixa eu te falar uma coisa Meu nome é Bárcio Mulan e da Costa Eu Como todos os jovens Como toda pessoa às vezes